Salve, salve galera, já está em cima aqui na área, mais um vídeo A galera ali, estamos pegando aqui a 040 Óbvio que a ideia de a gente passar ali no topo do mundo E dizer que é logo ali, vamos ver se é logo ali mesmo Só na pressão alta lá na frente Vê que é logo ali, vamos ver se esse logo ali procede A gente sabe onde é, eu nunca fui, topo do mundo, nunca fui Como a gente está vindo de BH, caminho, então a gente vai dar uma passada lá meio que rápida Trai dele aqui, né? Não sei do que ele está roubando A gente entraria em linha, pe porco-pris Olha aí o que ele está arrumando A gente vai dar uma passada lá no topo do mundo A gente vai dar uma passada lá no topo do mundo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Que venta pra caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai. Isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa o joinha. Valeu? Até a próxima. Fui.